Aí o Correio vai trocar o CEP, que era Rua A, passa para ser o CEP. Não vai mudar o CEP, as pessoas não vão mudar o CEP, só atualiza o cadastro do Correio. Artigo 4º, esse que eu acho importante. Ficam as concessionárias públicas, Embasa, Coelba, Teles, todo mundo que é concessionário público, que atuam no município de Léus, a gente não pode legislar para outra, né? Obrigadas a atualizar os cadastros dos clientes, no prazo máximo de 180 dias. A Embasa, ela já está bem arrumada, a Embasa tem tido uma preocupação, eu sei porque eu tenho sido ponte com a Embasa para atualizar, a Embasa está bem atualizado o cadastro, né? Não está 100%, mas está mais de 90%, com certeza. E a Coelba não, é um horror. Esse dia chegou um senhor na minha mesa e disse assim, eu estou com um problema de sonas áudio, pois não, posso ajudar? Pode. Eu comprei um caminhão financiado no Bradesco. Aí agora, paguei tudo, vendi meu caminhão, fui comprar outro. Quando eu fui renover o cadastro, no primeiro caminhão eu tinha dado um recibo da Coelba, no segundo, dentro da Embasa. Foi diferente, o banco negou. Aí eu peguei o mapa, peguei a lei da rua, peguei pá, fiz uma declaração dizendo que era erro da Embasa, o banco aceitou. Mas o ideal é que ele tivesse já organizado a sua vida, né? E aí, essa lei, depois de finalizada, aprovada nas comissões, em todos os trâmites, aí a gente pode ter um município absolutamente em dia com a questão da toponímia dos jogadores e os códigos do ensinamento postal. Para finalizar, eu queria mostrar como é importante a gente pensar isso, e sempre a Câmara deve pensar, num período quinquenal, decenal, como seja, né? Essa imagem aqui é de 2005. Veja o vazio que a gente tem em alguns lugares. E essa é de 2018, 13 anos. Olha como a cidade cresceu. Aí a minha briga com o IBGE é que eu não aceito que a gente tenha diminuído a população, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de acompanhar o ritmo da cidade e adequando as suas ruas que nascem à legislação. Era só isso que eu tinha para falar, estou à disposição, para quem quiser tirar alguma dúvida. Muito obrigado. Ok, excelência. Gostaria de parabenizar essa explanação. Tenho certeza que somou muito para a população ilhense. E gostaria de saber, do vereador Ivo, se tem alguém da comunidade ou sociedade. Socorro do Instituto Nossilhéu, se poderia iniciar falando. E logo mais, alguém que estiver aqui representando suas comunidades, que a palavra será franqueada. Ok, senhora socorro. Posso fazer uso aqui da tribuna. Combinar para os oradores, o tempo seja igual para todos, de cinco minutos. Se necessitar, a gente abre mais um pouco. Obrigado. Oi, pronto. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, vice-presidente dessa casa, o vereador Luiz Carlos Escuta. E parabenizar o vereador Ivo por essa iniciativa, também o vereador Macris e os demais vereadores que se fazem presentes nessa casa no dia de hoje, dada a importância do tema que está sendo discutido e a proposta que está sendo discutido e a proposta que está sendo discutido e a proposta que está sendo discutido. Senhor presidente, o que o Instituto Nossilhéu faz neste momento é uma proposição e gostaríamos que ela fosse, se possível, acatada por vossas senhorias. Nós temos, a primeira coisa é lembrar que eu creio que no regimento interno dessa casa, é claro que a mudança de nome de rua ou a denominação dada às ruas, elas devem antes passar pela aprovação dos moradores daquela rua. É uma lei ordinária que trata desse tema. Então, mudança de nome de rua, há que se ter muito cuidado, porque ela pode voltar a ser o que ela era antes. Não pode ser uma prerrogativa, não é uma prerrogativa do legislativo, mas com a anuência dos moradores. Existem em Ilhéus duas ruas que se chamam Eustáquio Bastos. Uma é a rua que dá acesso ao aeroporto e a outra é essa rua aqui atrás, paralela à rua Marquês de Paranaguá. Então, nós do Instituto Nosso Elhéus estamos sugerindo que a rua Eustáquio Bastos continue sendo aquela rua do Pontal. Por quê? Porque aquela rua, uma zoada, né? Porque aquela rua é a rua cujo nome do antigo proprietário, que era dono daquelas terras, que era uma fazenda lá no Pontal. Então, a rua Eustáquio Bastos, eu acho que faz jus o nome de Eustáquio Bastos naquela rua do Pontal. Essa rua aqui do centro da cidade, que provoca muitas confusões, as pessoas, ao invés de vir para o Instituto Nosso Elhéus aqui, vai parar no Pontal. Que seja, dado a essa rua Eustáquio Bastos aqui em Elhéus, no centro, é a rua Hugo Kaufman. Dada a importância, e aqui nós descrevemos no ofício, a importância de que seja esse nome. Por quem foi o Hugo Kaufman? O Hugo Kaufman foi o fundador da primeira fábrica de chocolate da América. E não é a América Latina, é a América. A outra sugestão que nós estamos trazendo também, é que o loteamento Jardim Pontal, que fica no bairro do Pontal, as ruas todas são numeradas de 1 a 9. E para isso, nós trouxemos uma relação, está anexo a esse ofício que nós estamos trazendo, trouxemos uma relação com os nomes dos acadêmicos, que são pessoas que nos honram, pela importância que eles têm de estarem compondo a nossa Academia de Letras de Elhéus, aqueles que já faleceram, para que a homenagem seja feita a eles. Então, nessa relação anexo a esse ofício, tem o nome de todos eles que já faleceram e os que estão vivos. E a homenagem é certamente para aqueles que já faleceram. Agora, especificamente na Rua 4, no Jardim Pontal, existe a casa que foi do doutor Max Menezes, que é uma pessoa que teve grande importância na nossa região, principalmente na academia. e a casa dele ainda é lá, a viúva dele mora lá. E a Rua 4 do Jardim Pontal, nós sugerimos que seja a Rua Max Menezes. E falar da importância de que essa lei seja exatamente como está sendo proposta, eu não sabia como é que estava sendo proposta, mas que nós possamos, que essa casa possa agilizar esse processo, para que Ilhéus possa realmente estar, não à frente, mas estar totalmente legalizada, até para uma questão que é principal para a nossa cidade, que é investimento por parte daqueles que têm interesse de implantarem os seus negócios na nossa cidade. Então, se a cidade estiver totalmente com a sua legislação atualizada, é certo que um empreendedor sério vai querer se dirigir e fazer o seu empreendimento em um município que esteja totalmente legalizado. E isso é mais um passo que Ilhéus dá, e nós, enquanto instituição da sociedade civil organizada, e que de forma apartidária, quer contribuir para o desenvolvimento da cidade, que deve ser, então, pedir aos senhores, encarecidamente, que isso aconteça no menor prazo de tempo possível. É só isso, senhor vereador. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, vereador Ivo. Boa tarde. Ok, senhora. Socorro. Vereador Ivo.